E antecipa o que vai acontecer 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 Até quando vamos permitir que a nossa biodiversidade se vá à custa de gato, de soja, de minério, de ouro Até quando vamos desrespeitar quem protege as nossas florestas, as nossas águas? Todos os povos originários, todas as mulheres e homens do campo, o que será dos seus saberes? Sejamos resistentes, lutemos pela caatinga, lutemos pelo cerrado, lutemos por nossos filhos, nossos netos A natureza segue, mas como se dizia Ailton Grenach, o amanhã não está à venda Viva! Viva os povos originários! Viva os povos Krieg Obrigado. Obrigado.